Como eu disse pessoal, hoje nós vamos falar sobre essa memória, a chamada memória flash, que para quem não conhece, a memória flash é uma evolução de uma outra memória chamada EEPROM. Então a gente pode dizer que a memória flash, de alguma maneira, ela evoluiu de um tipo de memória ROM, que é a memória EEPROM. Agora, a grande vantagem da memória flash é que ela vai permitir ser escrita, ser apagada inúmeras vezes através de corrente elétrica, através de pulsos elétricos. Essa é a base conceitual inicial da memória flash, certo? Sempre lembrando então, o próprio usuário, através de dispositivos que tem memória flash, pode realizar tanto as operações de gravação, que nós chamamos de escrita, como também ler os dados, as operações de leitura desses dados através dos dispositivos. E essa talvez seja a primeira conclusão que a gente tem que tirar da memória flash para não esquecer mais. Se a prova sugerir, a memória flash é uma memória de escrita e leitura, lembrando que escrita é gravação, porque adoram dizer numa questão e outra que a memória flash é somente de leitura. Não, isso é a memória ROM. Embora a memória flash tenha evoluído de uma memória ROM, a memória ROM é somente de leitura, mas a memória flash é de escrita e leitura simultaneamente. Inclusive, eu posso fazer a escrita dos dados e, ao mesmo tempo, ir lendo dados dos dispositivos de memória flash. Certo? Perfeito, pessoal. Passamos por essa parte, não esquece mais. Vamos para outra característica dela. A memória flash, diferente da memória RAM, por exemplo, a memória RAM, memória cache, são memórias voláteis que perdem os dados na ausência de energia elétrica. E a memória flash é um tipo de memória não volátil. Isso, sim, ela é similar à memória ROM. Ela não é volátil. Quer dizer que ela não perde os dados na ausência de energia elétrica. Ela não tem os seus dados apagados quando o computador é desligado. Certo? Então, memória não volátil. Repetindo, não perde os dados na ausência de energia elétrica. Não tem o seu conteúdo apagado quando o computador é desligado. Característica importante aí para o nosso estudo. Existe, claro, muitos dispositivos hoje em dia que se utilizam da memória flash, até porque ela é uma memória bem rápida. Se comparado, por exemplo, ao acesso aos dados do disco rígido, a memória flash acaba tendo um acesso mais rápido a esses dados. Então, a gente vai encontrar memória flash em pendrive, em cartões de memória de câmeras digitais, em smartphones, em tablets, e principalmente em dispositivos SSD, que são as unidades de estado sólido, que basicamente estão substituindo aos poucos, em alguns computadores, os discos rígidos tradicionais. E por que o SSD é a preferência hoje em dia nos computadores em troca do disco rígido? Porque o SSD é mais rápido e ele é mais rápido justamente porque ele tem a memória flash, que é mais rápida para acessar os dados se comparado ao método magnético lá do disco rígido, certo? Então, aqui eu mostro um SSD tipicamente usado hoje em dia, que substitui em alguns computadores os discos rígidos tradicionais, ou até mesmo tem computadores que usam SSD para armazenar principalmente sistema operacional, programas para que eles sejam inicializados mais rápido, e usam também discos rígidos muitas vezes para manter esses dispositivos com mais capacidade de armazenamento, certo? Pendrive também utiliza a memória flash, como eu disse, nós temos os cartões de memória de câmeras digitais, smartphones e tablets também se utilizam desta memória flash para armazenamento dos seus dados. É importante também falar o seguinte, pessoal, a memória flash pode ser usada em alguns casos para armazenar o chamado BIOS lá da placa-mãe. O BIOS é o sistema básico de entrada e saída e que serve para a inicialização do sistema. O BIOS vem normalmente em memória ROM tradicional, só que se o BIOS vem em memória flash, a grande vantagem do BIOS em memória flash é que ele pode ser atualizado, sem precisar trocar o microchip. É possível daí atualizar o BIOS, já que a memória flash é de leitura e escrita, diferente da memória ROM tradicional, que é somente de leitura. A memória flash, então, permite gravações e leitura, e por isso é mais fácil atualizar o BIOS se eu tiver ele em memória flash, se comparado a um BIOS que venha em memória ROM. Por isso, hoje em dia, repetindo, lá na placa-mãe, na chamada motherboard, o BIOS hoje em dia pode vir armazenado tanto em memória ROM, como sim, também pode vir armazenado em memória flash, certo? Equipamentos, pessoal, que utilizam memória flash, de uma forma geral, se comparado, por exemplo, SSDs que usam memória flash, se comparado aos discos rígidos tradicionais, eles acabam sendo mais resistentes a choques mecânicos. Para dar uma explicação bem simples, imagina eu pegar aqui um disco rígido e um SSD, e aí eu solto os dois e eles caem no chão. É muito mais provável, com esse choque mecânico, com essa queda, eu tenha um problema no disco rígido, que muitas vezes não resiste a essa queda, por ter peças móveis mais delicadas, e o SSD provavelmente com essa queda sobrevive sem problema nenhum, continua funcionando normal. Isso porque justamente os dispositivos que utilizam memória flash, de maneira geral, de uma forma geral, são mais resistentes a impactos. Além de serem mais rápidos, então se pegar um SSD que tem memória flash, ele é mais rápido que o disco rígido, ele é mais resistente a impactos, ele tem inclusive um consumo de energia menor do que o disco rígido, o SSD que usa memória flash, consome menos energia que o disco rígido, justamente porque ele não tem partes móveis, e o disco rígido tem partes móveis, e por isso consome mais energia, o SSD com memória flash são só chips de memória flash, então o consumo de energia é bem menor se comparado ao disco rígido tradicional. Então são algumas razões do porquê que se usa memória flash. Um detalhe importante que muita gente diz, ah, mas o disco rígido tem uma capacidade de leitura e gravação muito grande. Isso é verdade, pessoal. Ainda temos um ponto, que é um porém dos dispositivos de memória flash, que é um número bem finito de ciclos de escrita, de ciclos de gravação, e aí depende da memória flash que o usuário está utilizando, pode ir de 10 mil a 100 mil regravações por célula de memória. Então isso é fato. Ele tem um número finito de gravações, e chega um ponto que eu não consigo mais gravar naquela célula de memória. Eu consigo ler, mas gravar naquela célula de memória, de repente por esse número finito eu não consigo mais. Então isso é um porém contra, porque senão eu fico falando só dos benefícios da memória flash, principalmente em dispositivos como SSD e pendrives, mas tem também os seus poréns aí no caso desse número finito. Existem também alguns tipos que são bem importantes a gente abordar de memória flash, porque logo que a memória flash foi desenvolvida e foi colocada no mercado lá no comecinho, ela era do tipo NOR, N-O-R. E hoje em dia a mais utilizada é do tipo NAND, N-A-N-D. Vamos falar um pouquinho das diferenças. A memória flash do tipo NOR, então é sempre lembrada como o primeiro tipo de memória flash que foi colocada no mercado. A reescrita dos dados nesse tipo de memória flash do tipo NOR, ela é feita por byte, certo? Então ela é feita de forma mais individual. Quando a gente compara com a memória flash NAND, a reescrita é em blocos de bytes e ela acaba sendo então muito mais rápida, né? E além de ser mais rápida que a NOR, a NAND, ela também tem um custo de produção menor que a memória flash do tipo NOR e por isso mesmo hoje a memória flash do tipo NAND, por ser mais rápida, por ter um custo menor e por ter uma forma de reescrita em blocos de bytes, ela acaba hoje sendo a mais utilizada. Então a memória flash do tipo NAND hoje em dia, sem dúvida, a mais utilizada nos dispositivos de armazenamento de dados. Vamos resolver então, pessoal, questões de prova sobre esse assunto. Sempre isso é importante. Acompanha comigo a primeira questão. A memória flash é um tipo de memória que permite que os dados sejam mantidos mesmo sem alimentação. É uma memória não volátil. E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Certíssimo, né? Eu já dizia isso agora há pouco aí, a memória flash não é volátil, não perde os dados na ausência de energia elétrica, quer dizer, ela mantém os seus dados armazenados mesmo na ausência de energia elétrica, por isso vamos marcar como certo essa questão. Vamos para mais uma questão. Acompanha aí a leitura. Uma memória flash é essencialmente um dispositivo de leitura, tendo em vista que esse tipo de memória não permite a escrita, certo ou errado. Aí que eu disse, pessoal, que eles tentam fazer a pegadinha com a memória ROM. A memória ROM, essa sim é somente de leitura. Mas a memória flash, embora tenha evoluído de um tipo de memória ROM, a memória flash é de leitura e escrita. Então, no momento que a questão diz, uma memória flash é essencialmente um dispositivo de leitura, errado. Ela é essencialmente um dispositivo de escrita e leitura, quer dizer, de gravação e leitura. E a questão ainda continua, tendo em vista que esse tipo de memória não permite a escrita, permite sim, ela é de escrita e leitura. A gente pautou muito aqui nessa aula sobre esse assunto, portanto, marcamos essa questão também como errada.